Oi, galerinha, tudo beleza? Eu tô aqui pra mais um vídeo, daí hoje esse vídeo vai ser diferente, né? Porque vocês estavam pedindo muito vídeo com voz, aí eu resolvi fazer, né? Pra agradar vocês. Então, vai ser assim aqui no canal, vai ter vídeo com voz, vai ter vídeo com texto, a gente vai tá fazendo alternado aí, tá? Agora, eu vou fazer o albino morcego, tá? Neon, que é aquele morceguinho branco, tá? Que é da nova atualização do Halloween. Vamos ver como ele vai ficar. E, na minha opinião, é um dos mais bonitinhos, assim, porque ele é pequenininho, né? Então, ele é muito fofinho, na minha opinião, né? Mas tem o santo coelho também, que eu gosto muito e já fiz neon dele, também tá aqui e tem vídeo dele no canal. Vamos ver, só falta mais esse. Eu acho que vai ficar bem bonitinho, eu já vi vídeo dele neon, já tem. Acho que ele fica, seu nome, azul, azul claro, acho. Tipo, um azul céu. Vamos ver como ele vai ficar. Isso, ó, ficou tipo um azul céu. Ficou muito bonito, muito fofinho. De verdade, ele ficou bem fofinho mesmo. Ele tem duas cores também, ó. Tem, tipo, uma luz branca no peito e depois a outra iluminação dele é um azul claro. É um branco e azul claro. Essas duas cores. Agora a gente vai ver o que eles trocam por ele, né? Espero que ofereçam coisas legais, porque é um patch bem bacana, né? Bem bonitinho. Pronto, cheguei. Agora vamos ver. O quê? Qual vai ser a primeira trade? Será que vai ser boa? Será que vai ser mais ou menos? Será que vai ser ruim? Vamos ver a primeira. Vamos lá. Espero que seja uma coisa boa, hein? Porque ele é muito legal. Tá. Tipo, é uma coisa boa. Eu gostei que tem aquele Rex, mas ele não tá evoluído. Aí dificilmente eu vou trocar um patch que não esteja evoluído, porque eu já tenho muita coisa pra fazer. Aí ele vai tá dando muito trabalho, né? Já tem muito pra evoluir. Então, tem que evoluir, né? Tá, tá legal essa, mas acho que por enquanto não. É, acho que eu vou negar. Por enquanto não. Tá. Tá bem legal essa aqui, tá? Porque eu vou fazer neon desse cachorro. É o Cerberus. Eu não sei como pronuncia, se é Cerberus ou Cerberus, tá? Eu vou tá fazendo neon dele. Então, realmente esse, ele me interessa, tá? Mas por enquanto, vamos deixar. Vamos ver outras ofertas antes, tá? Vamos ver. É. Tá, é legal, é legendário. Não tem mais no jogo. Me interessa um pouco, tá? Um pouco, não muito. Ele também tá adulto. Isso é muito importante. Tá, boa oferta. Vamos ver a próxima. É, realmente assim, a gente sabe que a Kitsune perdeu um pouco o valor. Então, tipo, eu não tenho muito interesse. Mas é um bom patch, é legal. Mas não tenho muito interesse nesse patch. Vamos ver se aparece mais alguém, né? Apareceu. Não, galera. Vou negar. Esses eu já tenho bastante. Quer dizer, o morceguinho até que valeria, mas... Não pra trocar pelo albino-morcego, né? O outro panda vermelho eu já tenho muitos, então... Aí pra mim não valeria a pena. Vamos esperar, ver se mais alguma veio. Vamos ver se é coisa boa agora. Ela vai tirar. Com certeza, né? Tá. Agora você fala pra mim. Por que que a pessoa colocou aqueles patch ali? Se ela tá vendo que eu tô com esse patch aqui. Né? Tipo, pra quê? Pra mostrar, né? Não é pra outra coisa. Com certeza ela não vai trocar. Não vai trocar, eu tenho certeza, tá bom? Ó, viu? Rejeitou. Parece que só queria mostrar, né? Tem muitos que só fazem isso. Colocam os melhores patches e não aceitam. Né? Vamos lá. Tá bem legal essa aqui. Tá bem boa. Tá bem top. Só pena que o morceguinho tá recém-nascido, tá? Mas... Tá legal. Tá boa. Mas vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ver as outras ofertas. Tá, vamos ver. Veio mais uma. Nossa, cara. Eu tô fazendo mega desse T-Rex, tá? E essa troca realmente ela me interessa muito, muito, muito mesmo de verdade. Tá? Eu já tenho todos. Mas é que tem alguns pra evoluir ainda. Pra deixar neon, né? Eu tenho três neon prontos desse. Esse me ajudaria muito. Tô com muita vontade de ir nessa troca, muito. Mas não sei. Não sei que eu queria ver outras ofertas, assim, né? Mas me interessa muito. Mas me interessa muito. Muito. E ele tá no brilhar, tá? O brilhar é a terceira evolução. Deixa eu pensar o que que eu faço. Ah. Não deu tempo pra me pensar de jeito antes. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos ver essa. É. Me interessa. Porque eu futuramente pretendo fazer um mega desse Skeler-Rex. Mas ele tá no recém-nascido. Ou seja, a pessoa não evoluiu nada dele. Aí é ruim, né? Daí tem muito trabalho pra frente. Não. Hum. Vamos ver. Vamos dar uma volta aqui. Galera, fica ligado nesse vídeo. Porque vai ter... Eu vou colocar uns pets aí pra adoção. Então quem quer ganhar pet, fica ligado nesse vídeo, hein? Tem que assistir todo ele pra saber como fazer pra ganhar os pets. Vamos ver. Vamos ver essa trade agora. Se vai ser boa. Hum. Não, galera. Não tem interesse. É muito bonitinho esse pet. Muito fofinho. Mas é que caiu muito o valor. Então, tipo, não... Me interessa. Como eu já falei, tá? Tá numa evolução razoável adolescente. Mas ainda assim, não. Porque eu acho que vai dar muito trabalho. Eu tenho muitos pra evoluir. Então eu dou preferência, assim, pra já pet adulto, né? E quando ele for neon, dá terceira evolução pra frente, que é o brilhar. Aí fica mais fácil pra mim. Opa, veio mais uma. Vamos ver. É, tipo, tenho interesse no cachorro, mas... Não sei. Vamos ver. Não tá ruim. Mas... Não sei. Ainda não. É a mesma pessoa que tá mandando de novo, tá? Mas ela colocou aí um pet diferente. Tá. Tá recém-nascido o cachorro dela, tá? Tipo, o único pet aqui que eu teria interesse seria o cachorro, tá? Mas... Recém-nascido é muito trabalho. É que assim, já tem muito pet pra evoluir, entendeu? Aí, tipo, esse eu não tenho interesse. Eu já fiz ele em neon. Já troquei. Aí eu tenho alguns também pra evoluir. Então, tipo, esse não tem interesse. Vamos ver se vai vir uma troca top agora, né? Ah, tipo, legal. Mas como já ofereceram aquele T-Rex até neon, então, tipo, eu acho que não valeria muito aceitar esse agora, né? Por mais que tenha um morceguinho ali, mas esse também eu já tenho alguns. Então, pra mim, não compensa, né? Mas pra outra pessoa poderia compensar, né? Porque ela tá dando um legendário. Montável. Olha. Vamos ver essa. Essa é bem legal, tá? Porque esse cachorro não tem mais no jogo, né? O Dálmata. É, colocou mais um legendário. Bom também, né? Os dois tem poção de voar e montar. Não tá ruim. Mas é que esse cachorrinho já tem até o neon dele. E tem também alguns assim, né? Então... Mas tá boa. Tá boa. Não tá boa pra mim, mas pode tá boa pra outra pessoa, né? Tá, tipo, essa pessoa já mandou antes. Então eu já vou negar porque eu não vou querer mesmo, tá? Não vou ter interesse nessa, galera. Porque eu tenho bastante tartaruga já no inventário. Eu quero alguma coisa, né? Diferente. Pra tá acrescentando, pra me ajudar a fazer os novos neons ou megas que eu tô fazendo. Vamos ver essa. Vamos ver. Tá, tipo, me interessa. Filhote. Tipo, a pessoa cuidou bem pouquinho, assim. A pessoa pegou e cuidou só um pouquinho dele. Filhote. Queria que a evolução dele tá melhor. Não vou. Não vou querer, não. Mas é uma boa oferta. Lembrando que ele é legendário, né? Tipo, é uma boa oferta. Pra quem tem tempo pra evoluir. Bom, galera. Vai aparecer. Eu vou colocar dois pets no final desse vídeo. Que vai ser os pets que vão tá pra adoção, tá? E é muito fácil. Pra conseguir ter eles, é muito fácil, tá? Eu vou explicando aqui durante o vídeo. Vamos ver. Ops. Errou. Mas acontece, né? De dar um aceitar antes de colocar o pet. É sem querer, né? Vamos ver o que ela vai colocar. Hum? Ué? Não vai colocar nada? Hum. Acho que eu já sei o que que é isso, né? Então, a gente acabou de encontrar uma escâmera aqui no server. Porque, ó. Ela não tá colocando. Ela acabou de dar sim, né? Ela quer escamar o meu pet aqui. E ela tá esperando cometer um erro. E se eu clicar no aceitar sem querer. Então, ela vai conseguir o que ela queria, né? Isso ia ser muito cara de pau, tá, gente? Fazer isso, ó. Ela não colocou nada. Isso não é um erro. Porque ela continuou com aceitar ali, ó. Ela não tirou. Ela continua. E você... Quando isso acontecer, você tira seu pet e coloca lá o aceitar, ó. Faz assim, ó. Faz assim, tá? Tira e coloca aceitar, ó. Tipo, você tá fazendo a pessoa de boba também, tá? Ó. Faz assim pra ele, assim, ó. Pra ele ou ela ver que, tipo, você não é idiota, tá? Você não é bobo. Você não é boba. Você coloca assim, ó. Só que muitas pessoas caem. Porque encostam ali no aceitar quando tá com o pet, tá? Muita gente já perdeu. Coisas assim. Parece uma coisa boba. Mas acontece muito. Principalmente se você não tá prestando atenção no jogo. Você pode esbarrar ali e daí já era. Você perdeu. Tá? Então tem que ficar muito esperto. Essa troca é legal. Mas... Acho que ainda não. Mas tá bom. Não é uma troca ruim. Se a pessoa estiver fazendo o leão daqueles dragão ali, tipo, tem que ir fácil. Porque tá bom. Mas ela tirou o albinho e colocou uma preguiça. Aí eu já não... Não acho que... Só mesmo valeria pra quem tá fazendo o leão dos dragão. Tá, tipo, tartaruga. Eu não tenho muito interesse porque eu já tenho bastante. Então, galerinha. Aí... Tá. Vamos ver o que vai ser essa. Olha só o morceguinho aqui do lado neon. Que bonitinho. Que fofo, gente. Olha só. Nossa. Fica muito bonitinho ele, ó. Tá. Essa ali eu rejeitei porque também, ó... Aqueles pets ali eu já tenho bastante. Não tem muito interesse. Ai, gente. Infelizmente eu vou negar também porque... Como eu falei aqui de sono também eles já ofereceram até neon, né? Aí, quatro... É. É muito trabalho. Aí eu também não tenho interesse. Ah, é tipo, é a mesma pessoa que mandou antes, né? Ela só colocou um ovo fóssil ali, mas... Não. Tá, essa troca não valeria, tá? Não. Ainda assim não vale. Não. Na minha opinião, essa troca não vale. Também as evoluções, tá? Não tá legal. Tem que pegar o pet e evoluir. O máximo que puder. Assim, vai agregar muito valor nele. Quanto mais evoluir, mais valor ele vai ter. Então, galerinha. Esse aqui é um dos pets, tá? É um Unimega. É um pet muito legal também, né? Você pode estar conseguindo boas trocas com ele. Você pode ficar com ele. Pode dar ele. Você pode fazer o que você quiser, tá? Quando eu dou, as pessoas têm essa dúvida. Você pega de volta? Não. Eu não pego de volta. Você pode trocar. Você pode doar. Você pode fazer o que você quiser, tá bom? É seu. Se você ganhou, é seu. O que você tem que fazer? Você tem que ser inscrito no canal. Tá bom? Por favor, né? Tem que ajudar. Tem que ser inscrito no canal. É o segundo pet, tá? É um santo coelho montável. Como é que você vai estar fazendo pra ganhar eles? É muito fácil. Você vai pegar o próximo vídeo. Vai deixar um comentário. Um comentário bem legal sobre o vídeo, tá? Um comentário legal sobre o próximo vídeo. Não é esse vídeo aqui. É o próximo vídeo. Você vai deixar um comentário bem legal. O comentário que tiver mais curtida, ganha o primeiro lugar, né? O Unimega. E o segundo comentário mais curtido, vai ganhar o santo coelho, tá bom? Aí você manda lá o convite pra mim. O meu nome já tá ali no começo do vídeo do Roblox. Eu aceito. Eu entrego o pet. Só que eu gravo, tá, gente? Isso é muito importante. Eu gravo e vai pro próximo vídeo aí. Então, você tem que saber das regras. Não esquece de ser inscrito, saber que vai ser gravado, né? Tudo certinho, bonitinho, né? É mais seguro pra você, é mais seguro pra mim. A gente grava pra ficar tudo certinho, né? Senão a pessoa diz, ah, eu não ganhei, né? Não vai ficar legal pra mim. Então, eu sempre gravei. Desde o primeiro pet que eu coloquei pra adoção aqui. Sempre foi tudo gravado. Então, você faz isso só. Você se inscreve no meu canal. Se você já é inscrito, valeu. Muito obrigada, tá? É muito importante pro canal isso. Se você puder, você deixa um joinha no vídeo também. Se não puder, não tem problema. Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. O próximo vídeo que tiver aqui no canal, você vai deixar um comentário. Um comentário bem legal pra mim sobre o vídeo, tá bom, galera? Sobre o vídeo. E o primeiro e o segundo comentário mais curtido vai ganhar esses dois pets, tá bom? Muito fácil. Só assistir o vídeo, comentar e aguardar o seu comentário ser curtido. Pede pros amigos curtirem seu comentário, sua família curtirem. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desses pets pra adoção. E é isso. Se inscreve no canal, me dá uma força aí, dando joinha. E lá vem a meta de 30k pra nós, né? Aí vai ser muito legal. Tchau. 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 Tchau.